Tá. Por onde começamos? Coloque sua foto. Vamos colocar a foto, né? Tá. Coloca uma que a gente tá sorrindo. Legal. Dois irmãos homens. Pra quê? Não precisa colocar homens. Já colocou irmãos? Eu sei, eu só acho que temos que deixar bem claro quem nós somos. Falar da gente. O que temos pra falar? Mamãe morreu quando éramos pequenos. Fomos criados pelo pai. Mudamos aos 10 anos pro Ártico. Verões na Antártica. Escolaridade. Estudamos em casa. Temos PHD. Descrevam-se. Otimistas, confiantes, super... O que mesmo? Bacanas? Isso mesmo. Descreva seu par ideal. Tá. O que a gente quer? Ah, deixa que eu responda. Mulher. Maravilha. Isso vai ser demais. Distribuição Sony Pictures Entertainment. Os Irmãos Solomon. Come on. If you could rock the world with a flip of a switch, could you do it? If you could make everybody poor, just say you could be rich. A CIDADE NO BRASIL